Olá, meu anjo, bem-vindo, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou Livan Souza, editor-chefe do Cine13. Foi bem, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é uma indicação de série para você conferir. Stain Against Evil, uma tradução literal aí, Stain contra o Mal. Eu tava ali, gente, à procura de algo para assistir, entre filmes, de repente uma série e me deparei com essa série. Gostei da premissa, gostei da capa e fui conferir. Gente, eu me apaixonei pela série. A série é fenomenal. A série, ela não fica te enrolando, sabe, vai direto ao ponto. Eu acho muito fantástico quando todos que estão envolvidos são inteligentes. Não tem aquela coisa assim, ah, eu não sei o que vai acontecer, aí tô meio perdido. Essa série não tem isso. ela é bem voraz, bem rápida, até um pouco atípica. Tem suspense, tem terror, comédia de um montão. Então, referências, sabe, para tudo quanto é lado. Eu acredito que nos ápices da série é isso. Gente, é formidável as referências que tem. Tem ali de Xuxa, Sérgio Malandro, Lua de Cristal, Chris Anatomy. Então, assim, é fantástico como foi inserido os temas, como foi inserido. Tem até Luana Santana. Como isso foi inserido, é indexado, sabe, é piada no momento certo, no momento exato. E eu não sei se vocês, de repente, já conferiram. Para quem não conferiu, eu já fico aguardando, né, qual vai ser a sácher que vai ter, qual vai ser a próxima referência. Fico naquela expectativa, porque é muito legal. Infelizmente, eu vou dar uma notícia não muito boa. A série foi cancelada nisso desse ano e, de repente, como isso produtou, talvez a série, né, volte aí, de repente, em um outro canal. Netflix, fica a dica, cara, compra essa série, vale muito a pena. E ela é formidável, gente. A minha indicação para vocês de série seria essa. Eu gostei de tudo. Já tô assistindo a terceira temporada e triste, né, chorando, porque não vai ter uma próxima. Mas quem sabe aí, né. A gente não possa aí movimentar isso daí, tá, gente. Mas é isso aí, gente. Eu gosto muito dessa série. Série com comédia, com terror, com suspense, sabe. É um roteiro inteligente, um roteiro voraz, entendeu. É tudo muito rápido, não tem enrolação, não tem choromela, entendeu. Eu, olha, gente, pra uma série ou outra, eu sei que faz parte, mas você não tem aqui, sabe, aquele casalzinho, românticozinho, que briga, se separa, essa coisa toda melosa, não me levem a mal. Mas essa série, ela é muito objetiva. Dá pra assistir aí com a criançada. Eu assisto com o meu filho de nove anos e ele adora assistir a série. Então, assim, dá pra assistir com toda a família, sabe, sem ter medo de ver uma cena ou outra, palavrão e tudo mais, tá, gente. É uma série que eu indico pra assistir em família. Só você, você, sua namorada, seu namorado, tá, gente. Essa é a dica aí do Cine 13 aí. Stand Against Evil, tá bom, gente. Assistam que vale muito a pena. A crítica do Cine 13 fica por aqui. Gente, por favor, deixa aquele like, gente. Se inscreve no canal, se inscrevam. Faz esse favorzão aqui pra gente, tá, gente. Obrigado. Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau.